Música 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 É uma cobra, é um pau, é um joão, é José, é um espelho, não é nunca um corte, o vento, são as águas de mar, fechando o verão, é uma promessa de vida no teu coração, é um pau, é pedra, é um fim, é um resto, é um pouco sozinho, é um passe, é uma ponte, é um belo horizonte, é uma fé noção, são as águas de mar, fechando o verão, é uma promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, pinho, vinho, bicho, corpo, tout, vinho, águo, vidro, vidro, ó, noite, morte, paz, sol, são as águas de mar, sol fechando o melão e tem promessa de vida no meu coração nation China Germany schwcji LATESTRA Obrigado.